Aqui na formatação condicional, vou selecionar aqui esse pedacinho que eu quero, tem esse pedacinho aqui, essa ferramenta, gerenciar regras, de acordo com uma pessoa, aqui se eu quiser colocar uma nova regra, eu coloco, eu adiciono, eu vou cancelar, se eu quiser editar regra, eu venho aqui e mudo o que eu quero que seja alterado, as especificações, texto, data, base, etc. Certo, como eu não quero mexer aqui, aí é só dar um clique aqui na regra verde, se eu quiser mudar aqui, aqui tem as ferramentas todinhas, vou usar uma fórmula pré-determinada, exclusivas, valores duplicados, vou cancelar, a amarela é a mesma coisa, a regra está com média, vem aqui e formatar, vou cancelar, essa regra porque eu usei a outra linha, embaixo da aula anterior, menor do que, está vendo, agora vou cancelar, é só você aqui, se quiser escolher regra, você escolhe, está vendo, vou cancelar, o link, então, gerenciar regras, fechar, porque tem que selecionar tudo aqui primeiro, aí, agora sim, gerenciando, gerenciar regras, está vendo?